Olá, eu sou o cantor Caetano Noronha. Continuando a nossa live direto de Entre Rios Bahia, vamos ver esse sonho de Ícaro, do cantor Biafra. Voar, voar, subir, subir E por onde for, descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de cais, asas de ilusão E um sonho audaz, feito um balão Voar, voar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amar por mim, simplesmente o sol Rock do pó O que sabe de ás, seu cobridor Vem mais, vem mais O que sai de mim, vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Viver, viver e não pedir Escondendo olhar, pedi não mais E permitir Jogos de azar Jogos de azar Paulo lutar Só no polo sul Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Tante uma canção Sentimental Enquanto é tu Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom há um licor a mais E até que um dia chegue em ti Em que o sol derreta será até o fim Do alto coração Mais alto coração Estamos em Entre rios da Bahia Aqui está fazendo Quinze graus Como é que está a sua temperatura Ou melhor, a temperatura da sua cidade Aí onde está Passa o sinal Tente uma canção Sentimental Em qualquer tal Em qualquer tal Repetir o amor já satisfaz Dentro de um bombom há um licor a mais E até que o dia chegue em ti E que o sol derreta será até o fim Do alto coração Mais alto coração No alto coração Mais alto coração Obrigado Obrigado Valeu Estamos juntos Tchau 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 Tchau